Tudo bem. Bom, gente, boa noite para as pessoas que estão chegando agora. Eu pedi para a Ju um tempinho dela, sei que ela está super ocupada e super solicitada, para a gente entender um pouco essa questão do que está rolando aí com esse negócio de rombo fiscal. Eu sei que a pessoa que não lida com a economia tem uma certa dificuldade, eu pelo menos tenho uma certa dificuldade de entender o que se trata, até que ponto isso tem base empírica, faz sentido. Fica essa disputa de narrativa e eu achei que seria bacana a gente bater um papo com a Ju, porque não há macrata no assunto e pode ajudar a compreender melhor. Então, nesse sentido, querido, eu queria começar por aí, Ju. A gente, nessa última semana, com a vitória do Lula, teve o Meireles dizendo que talvez o rombo fiscal bata aí em 400 bi, eu vi, acho que o Rui Costa dizendo que fica perto disso mesmo, em 350, 400 bi. Eu queria que você me explicasse o que é o rombo fiscal e eu também vi um vídeo teu dizendo que, a despeito de sim, existir um rombo fiscal, isso não pode ser motivo para fazer terrorismo fiscal, porque existe dinheiro e tal, eu achei importante essa tua fala. Dá uma esclarecida para nós, Ju, quando você está virando esse tema, por favor. Bom, boa noite, César. Obrigada por ter me convidado para falar desse tema que, de fato, bombou aí nos últimos dias e é muito importante conversar e esclarecer um pouco desse tema. Durante muito tempo, esse tipo de debate sobre política fiscal, gasto, ele ficou muito restrito a economistas e hoje eu vejo que tem muito mais gente demandando entender o que isso significa, querendo participar, querendo participar e eu acho muito importante a gente ofertar esse tipo de ferramenta, de análise crítica, para que as pessoas possam se inserir. O debate sobre economia não é um debate de economistas, ele é um debate de toda a sociedade e cabe aos economistas possibilitar e facilitar, a partir desse arcabouço técnico, que todo mundo possa participar, até porque tudo isso que a gente vai falar tem a ver não só com as contas públicas, mas com todo o projeto de sociedade. Com o preço do feijão, com a escola que vai ter, que não vai ter, com o posto de saúde. E pode parecer muito contra-intuitivo que eu vou falar, porque a gente passou a vida inteira ouvindo nos noticiários de economia que o Estado é como uma família. E assim como uma família, como uma empresa, como as finanças de uma casa, o Estado não poderia arrecadar mais do que ele gasta. Por isso que é tão estranho para a gente e soa tão dramático ouvir que o Estado vai ter um rombo de 400 bilhões de reais, porque parece que isso vai inviabilizar que no próximo ano a gente tenha 400 bilhões que vão estar faltando e mais todo o outro dinheiro que nos faltaria para fazer o conjunto de gastos que o Estado necessita. Vamos por partes. O Meirelles foi chamado para comentar o fato de que a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi enviada pelo governo Bolsonaro para o Congresso Nacional, lá por, se eu não me engano, setembro, outubro do ano de 2022. E essa LDO, ela previa um déficit, ou seja, ela previa que no ano de 2023, o Estado arrecadaria menos do que ele gastaria em mais ou menos 100 bilhões. Então, esse é o déficit, essa é a herança que o governo Bolsonaro vai deixar para o ano de 2023. E por que esse déficit? Até porque o governo, ele vinha operando no azul. Muita gente trazia essa notícia, não sei se vocês viram. O governo, ele vinha tendo superávit trimestral nas contas do governo já há praticamente dois anos, o que nem é um motivo para comemorar. Quando a gente tem um superávit, quando a gente gastou menos num mês do que a gente recebeu de salário, a gente comemora. Ah, no mês eu consegui arrecadar, eu consegui economizar 100 reais no mês. Para a gente é um motivo de comemoração. Para um governo, não necessariamente. Porque o governo ter arrecadado mais do que gastou, num período em que as pessoas passam fome, num período em que mais de 100 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar, em que a taxa de desemprego ainda é 9 e poucos por cento, é um motivo ruim. Nesse momento, o governo não teria que ter economizado, assim como nenhum país rico, desenvolvido no mundo, está fazendo superávit nas contas públicas. Desde a crise, os governos estão tendo déficit, porque eles ainda estão entendendo que é tarefa do governo seguir gastando mais do que arrecada, porque ainda há ou crise, ou conta da crise, e ele só vai deixar de arrecadar mais do que ele ganha, quando aí sim as famílias, as empresas puderem voltar a gastar no seu nível normal, e aí o Estado vai sentir, bom, agora eu já não preciso mais gastar tanto, agora que eu posso fazer economia e ir pagando o conjunto de gastos que eu fiz no período anterior. Mas, fechado esse parêntese, nesse ano de 2023 ia ter um déficit de 100 bi. Por quê? Porque o governo, de última hora, aprovou um conjunto de medidas, bastante eleitoreiras, como o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista e o auxílio Brasil. E isso custou em torno de 100 bilhões. Mas de onde que vem os 400 bi? Os 400 bi vão ser de 300 bi a mais que a gente vai gastar. Então, para começar, essa notícia dos 400 bi, ela já está meio errada. E quando a gente usa ela para dizer, olha que absurdo, a gente está dizendo, olha que absurdo o que a gente vai fazer. Porque é a gente que vai gastar 300 bi a mais. Entendeu? Os 300 bi, quem vai gastar é nós. E vai gastar fazendo o quê? Auxílio Brasil, que agora vai chamar a Bolsa Família, reajuste do salário mínimo, que não tem há seis anos, e mais outras políticas importantes na área da saúde e da assistência social. Isso quer dizer que vai faltar dinheiro para as outras coisas? Não. Quer dizer que esses 400 bi são 400 bi a mais. O rombo de 400 bi não é que vai ter 400 bi a menos. Quer dizer que são 400 bi a mais que não existiam, porque não foi recolhido em impostos, mas que vão ser feitos através de créditos extraordinários ou através, mesmo de créditos extraordinários, através de dívida pública. Isso porque o Estado, ele é muito diferente das famílias e das empresas. Quando o Estado gasta mais do que ele arrecada, o Estado, em grande medida, ao fazer isso, ele faz com que ele aumente a própria arrecadação. Eu vou dar um mesmo exemplo comparando dois tipos de gasto para vocês entenderem. Vamos supor que veio um encanador aqui na minha casa. O encanador consertou o meu cano e me cobrou 200 reais. Eu abro a minha carteira, tiro 200 reais e dou para esse encanador. Esses 200 reais foram embora. Quando é o Estado que contrata o mesmo encanador e paga esses 200 reais, esses 200 reais não vão embora. Porque o encanador vai pegar esses 200 reais e vai consumir. E quando o encanador consome, ele vai comprar uma garrafa de água, por exemplo. E grande parte da garrafa de água tem tributo. E tributo é algo que é recolhido pelos cofres públicos. Então, dos 200 reais que o encanador recebeu, vamos supor que 30 reais está nessa garrafa d'água. Só que o encanador não só vai ajudar ou vai restituir o governo através da compra da garrafa d'água. Mas a fábrica que vendeu a garrafa d'água, ao ter vendido essa garrafa d'água, vai recolher mais impostos de contribuição de lucro líquido, vai pagar o aluguel da fábrica e vai pagar, portanto, juros do capital alugado que vai render impostos, não vai demitir o trabalhador, vai pagar o FGTS do empregador que produziu essa garrafa d'água. E, portanto, isso vai fazer com que o gasto público, principalmente em políticas sociais, ele tenha um efeito multiplicado na economia. Então, o que eu me preocupei e quis gravar esse vídeo, era para mostrar que esse alarde que a gente acabou fazendo de 400 bi, esse alarde, ele podia, na verdade, nos prejudicar. Porque quando a gente, além de que parte desses 400 bi vão ser gastos nossos, a gente associou muito essa ideia de 400 bi de rombo a quebrar o Brasil. Acontece que países que fazem dívida, no caso, os 400 bi na própria moeda, porque esses 400 bi são de endividamento interno, portanto, em reais, não em dólares, estados que fazem isso não quebram. E quando a gente diz que o estado vai quebrar, a gente está corroborando um discurso fiscalista, um discurso da austeridade, um discurso da direita, que é governos parem de fazer gastos públicos, parem de injetar dinheiro na economia, parem de fazer Bolsa Família, políticas sociais, porque o estado vai quebrar e daqui a pouco não vai ter dinheiro. Quem aí não se lembra que a reforma da Previdência, que o teto de gastos, foram aprovadas justamente sob essa consigna? A consigna era não tem dinheiro. Só que isso não existe. Não existe não tem dinheiro para um estado que é soberano, que é monetariamente soberano, que faz dívida na própria moeda. Existe, portanto, não um problema econômico e financeiro. O estado não tem problema para se endividar, o estado não tem um cofre. Ah, acabou o dinheiro do cofre, agora não tem dinheiro. Então, por que o estado não gasta? Não é um problema econômico e financeiro, não é que não tem dinheiro. É um problema político e administrativo. O problema do estado poder ou não gastar são regras fiscais, que é o estado, através do legislativo, que se autoimpõe para poder limitar a despesa. Então, o que a equipe de transição está fazendo é tentar driblar essas regras autoimpostas, fazendo uma PEC para corrigir a PEC 95, para permitir, porque a PEC 95, a PEC do teto de gastos, ela é tão draconiana que ela não tem nenhuma válvula de escape. O que o governo fez em 2020, que muita gente dizia, não, mas o teto de gastos tem válvula de escape, porque a gente pôde fazer gastos na pandemia. Aquilo não foi válvula de escape do teto de gastos. Aquilo foi uma válvula de escape da Constituição. Está na Constituição que em períodos de calamidade pública ou guerras ou pandemias, o estado pode cessar as regras fiscais. Não era o teto. Tanto é que teve que derrubar o teto para poder fazer os gastos. Então, o teto é tão bizarro que vai ter que aprovar uma nova PEC para permitir flexibilizar o teto, porque em janeiro, as pessoas vão ter que continuar recebendo o Bolsa Família. Não tem como cessar o Auxílio Brasil, que agora vai mudar de nome. Não tem como cessar o Auxílio Caminhoneiro. Não tem como cessar os benefícios que tem, porque o Brasil está numa situação calamitosa. Então, não dá para esperar que o Congresso se reúna em 2023, se reúna com a nova equipe econômica, façam uma nova regra fiscal, ao debate, ao desenho dela, vote com o quórum qualificado para derrubar o Congresso e depois volte a fazer gastos. Porque as... taxação sobre grandes fortunas vão ser debatidos, só que enquanto o carro vai andando e as coisas vão ser debatidas, as pessoas vão continuar comendo, senão seria uma grande responsabilidade. Então, muito cuidado. A gente pode denunciar o quê? Que esse 100 bi que o governo Bolsonaro está deixando de déficit, não foram 100 bi que ele utilizou de forma planejada, não foram 100 bi que ele utilizou, que na verdade deveria ter utilizado mais, porque o Auxílio Emergencial nunca deveria ter parado de existir, só voltado a existir nas eleições. A gente pode denunciar que aí teve mau uso do dinheiro público, porque teve compra de voto, porque teve sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, mas não denunciar que ele deixou o Brasil quebrado, que ele roubou o Brasil e que agora a gente tem essa dívida e que agora a gente vai ter que pagar essa dívida para depois fazer o conjunto de gastos. O fato dele ter deixado 100 bi não quer dizer menos 100 bi para a farmácia popular, menos 100 bi para a merenda escolar. Quer dizer que é um déficit de 100 bi. O que vai acontecer com esse déficit? Nós vamos ter que pagar esse 100 bi em 2023? Não. O que vai acontecer com esse 100 bi, que vai virar 400 bi em 2023, é que ele vai virar estoque de dívida. Em 2023, ele vai ser um fluxo de dívida. O que é um fluxo? É tudo que é dívida num ano. Então, vai ser 400 bi de dívida num ano. Ele vai entrar no estoque, ele vai entrar num trilhão e pouco de estoque de dívida. Isso não vai ser pago. Amanhã, não. Isso vai ser pago quando a economia voltar a crescer de forma satisfatória, quando aí sim o governo puder fazer superávit primário. Quando aí sim as famílias, as empresas voltarem a consumir e o Estado voltar a arrecadar mais do que ele gasta. O que o Lula fez entre 2003 e 2010 e o que a Dilma fez entre 2011 e 2013. Então, os governos petistas praticamente sempre fizeram superávit primário para justamente em períodos de crise eles poderem fazer déficit e pagarem esse déficit não submetendo a população a corte de gastos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto